Olá, pessoal! Eu sou o escritor Newton Nitro e começa agora mais um Nitro Dicas, o meu vlog de dicas para escritores. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre criação de histórias. Essa é uma nova sequência das minhas Nitro Dicas, que englobam o que eu tenho aprendido ultimamente, tanto na minha experiência pessoal como escritor profissional e roteirista, quanto na leitura e estudo dos ensinamentos de mestres do roteiro e da escrita de ficção e de alguns seminários que eu tenho feito ultimamente, alguns cursos de aperfeiçoamento. Essa também é uma série de vídeos que, apesar de mais avançados, também servem para escritores iniciantes. Então assista desde o primeiro vídeo, que é este, até o último. Eu procurei, nessa série sobre criação de histórias, incorporar o que, na minha experiência, são os conhecimentos mais avançados atualmente e mais úteis para a jornada criativa de escritores e de roteiristas. E são elementos que me ajudam também, com base na minha experiência pessoal e em longos anos de prática e estudo dessa arte de criação de histórias. Eu tomei como base para a sequência dessa série de vídeos sobre criação de histórias, sobre escrita criativa, os livros Plot and Structure, Tecniques and Exercises for Crafting a Plot that Gripped Readers, From Start to Finish, do James Scott Bell. É muito bom, James Scott Bell. Getting into Character, Seven Secrets a Novelist Can Learn from Actors, do Bandling Collins. Então tem elementos deles também. The Writing Life, da Anne Dillard. Zenha e a Arte da Escrita, do Ray Bradbury. E sobre a Escrita, Arte em Memórias, do Stephen King. Escrever Ficção, um manual de criação literária do Luiz Antônio de Assis Brasil. E a Jornada do Escritor, Estrutura Mítica para Escritores, de Christopher Vogler. E principalmente o fantástico Anatomy of a Story, do James Trude, entre outros e algumas coisas minhas mesmo. Dessa forma, eu espero ajudar a todos que buscam essa difícil arte de criar histórias. Principalmente através do mapeamento dos elementos que constituem uma boa história. Principalmente para aqueles que buscam escrever profissionalmente uma ficção mais popular e mais acessível. Então esse é o foco. Não é o foco da literatura mais literária, mais experimental. Nessa sequência de vídeos sobre criação de histórias, o meu objetivo é explicar ou tentar mostrar como que funciona uma história que funciona. Uma história boa. Ao longo desses vídeos, eu vou passar as técnicas necessárias para criar uma história para que você tenha a melhor chance de escrever a sua própria história ou então de editar ou de revisar. Eu acredito que a capacidade de criar histórias interessantes está acessível a todos aqueles que se dispunham a se esforçar. Tem que ralar, não tem jeito. Tem que escrever muito. Entretanto, para se tornar um escritor ou um roteirista profissional, é necessário pensar sobre a criação de histórias de uma maneira diferente da que o grande público está acostumado. Essas técnicas que eu trarei nesse e nos próximos vídeos da série Criação de Histórias são técnicas que eu uso nos meus serviços de leitura crítica e de análise geral de livro, né, para os meus clientes, e eu tenho certeza que vão ajudar você na sua escrita. Se você estiver escrevendo um roteiro, um romance, uma peça, um teleplay ou uma história curta, aprender a identificar os elementos constitutivos de uma história irá te ajudar muito, principalmente quando se encontram problemas para fazer uma história funcionar, ou seja, que ela seja capaz de causar uma experiência emocional em seu leitor ou no seu espectador. Vamos ver que uma história que funciona é sempre orgânica e não uma máquina. Uma história que funciona é como um ser vivo que se desenvolve na mente do leitor, né, ou do espectador até chegar no seu final. Então, veremos que a arte de criar histórias demanda esforço e possui técnicas precisas que, depois da prática constante e da determinação, né, o ajudarão a ter sucesso, independentemente do meio onde ela se expressa ou do gênero literário. Nós veremos também que o processo de criação e escrita também precisa ser orgânico. Então, para isso, nós vamos ver nos próximos vídeos, né, dessa série, técnicas de criação de personagens e de tramas que crescem naturalmente a partir da ideia original da história. O principal desafio, né, que qualquer contador de histórias enfrenta é superar a contradição entre construir uma história a partir de centenas ou até milhares de elementos usando uma vasta gama de técnicas e, ao mesmo tempo, fazer com que a história deva parecer orgânica para o público, que ela cresceu naturalmente, que ela nasceu, ela se desenvolve naturalmente, sem aquela coisa, assim, estrutura muito pesada. O escritor precisa reescrever e editar até que a sua história se transforme em um organismo único, que cresce até chegar no seu clímax. Se você quer se tornar um grande contador de histórias, você precisa dominar a arte de mesclar a técnica com a criação orgânica, até o ponto em que os seus personagens pareçam agir por conta própria, mesmo que você seja quem está controlando, né, como os marionetes, né, quem está controlando as suas ações. Eles têm que parecer que eles agem de maneira independente. É um equilíbrio difícil, mas alcançável e até facilitado através do estudo e da prática de uma série de técnicas. Então, pois no final, a dica básica para aprender a criar histórias sensacionais é a mesma de sempre, que eu repito muito, ler muito, escrever muito e reescrever mais ainda, até ficar bom o suficiente. Bom o suficiente. Cuidado com a armadilha do perfeccionismo. A primeira impressão que eu tenho quando eu leio um escritor no auge de sua carreira, ou quando eu vejo um filme com um roteiro espetacular, né, o filme do Tarantino, por exemplo, é que o criador de histórias sensacionais, ele é como um atleta olímpico, né. Um grande atleta, ele faz parecer fácil. Tudo que ele faz, né, como se o corpo se movesse naturalmente dessa maneira, né. Ele tem uma competência inconsciente. Mas, na verdade, o que aconteceu é que ele dominou tanto as técnicas de seu esporte, que sua técnica principalmente desapareceu, fica inconsciente da vista, né, e o público vê apenas a perícia, a habilidade e a beleza dos movimentos. Com os escritores, com os grandes escritores também se passa o mesmo. É a mesma coisa. Mas, de uma forma ou de outra, né, os grandes escritores tiveram que dominar as técnicas ou os elementos de uma história, seja, né, de maneira consciente, né, estudando e tudo, ou inconsciente, através do talento mesmo, de tentativa e erro, de muita escrita, muita gente dando feedback, pra chegar até a maestria. O estudo vai te levar mais rápido, né. A criação de uma história pode ser resumida em suas premissas básicas, originárias com os primeiros contadores de história da humanidade. Em uma simplificação extrema, uma história é o que um contador de histórias conta para o seu público, o que um personagem fez para conseguir o que queria, e qual foi o preço que ele teve que pagar para ter o que ele queria, e por que ele fez isso para conseguir o que ele queria, e se ele conseguiu ou não o que ele queria no final da história. Então, basicamente, assim, bem sumarizado seria isso. Nessa premissa básica de uma história, nós temos três elementos distintos. O contador da história, o público da história e a história sendo contada. O contador ou criador de histórias é, antes de tudo, alguém que não só cria a trama e os personagens, né, como também interpreta tudo que acontece em uma história. Histórias, elas são jogos verbais que o contador de história usa para provocar uma experiência emocional em seu público, porque todos nós, escritores e tudo, a gente é tudo herdeiro daqueles contadores de história na beira da fogueira. O contador de histórias cria e interpreta os personagens e ações. Ele conta o que aconteceu, estabelecendo um conjunto de ações que foram concluídas de alguma maneira. Mesmo que ele conte a história no tempo presente, que é algo que acontece na dramaturgia, nas peças de teatro escrita, ou nos roteiros de filmes e roteiros de quadrinhos, por exemplo, o contador de história está resumindo todos os eventos, de modo que o ouvinte sente que essa é uma unidade única, que a história completa seja uma unidade única. Mas ao contar uma história, né, não é simplesmente inventar ou lembrar eventos passados. Os eventos são apenas descritivos. O contador de história, o que ele está realmente fazendo, ele está selecionando, conectando, construindo uma série de momentos intensos, visando provocar uma experiência emocional em seu público. Além de outras, né, informação e tudo, mas principalmente experiência emocional. Esses momentos são tão carregados, né, que o ouvinte sente que está vivendo aqueles momentos no momento presente, cria esse transe, né, essa imersão. Uma boa narrativa não diz apenas ao público o que aconteceu na vida. Ela lhes faz experimentar a experiência dessa vida, vivenciar um novo tipo de experiência. É o essencial para gerar a experiência emocional, ou como dizia o Hitchcock, né, o filme, né, o cinema, é a vida sem as partes chatas. Uma história contém apenas os pensamentos e eventos cruciais, mas quando criada e contada por um contador de histórias maravilhoso, né, mestre de diversas técnicas de narrativa, ela é transmitida com tanta frescura e com tanta novidade que também começa a fazer parte da vida essencial do público. Né, uma boa narrativa permite que o público reviva os eventos do presente para entender as forças, as escolhas e as emoções que levaram o personagem a fazer o que ele faz. As histórias, elas dão ao público uma forma de conhecimento muito especial. O conhecimento emocional, que é o que costumava ser chamado de sabedoria no passado. Então você sente uma história. Mas o interessante é que as histórias fazem isso ao mesmo tempo que elas entretêm, que elas divertem, ou que promovem a catarse no ouvinte, ou no espectador, ou no leitor. Tá? Então todos vocês que criam histórias, o pessoal do fanfiction, né, pensa nisso. Como um criador de jogos verbais, que permitem ao público reviver uma vida, o contador de histórias está construindo um tipo de quebra-cabeça sobre as pessoas e pedindo ao ouvinte dessa história que descubra a sua solução. O autor cria esse quebra-cabeça, que é a sua história, de duas maneiras principais. A primeira maneira, ele diz ao público determinadas informações sobre um personagem inventado, criado ou reproduzido, e retém certas informações. É um jogo, assim, de luz e sombra, luz-cofusco, de revelação e de ocultação. Reter ou ocultar informações sobre a sua história é crucial para o faz de conta do contador de histórias. Isso força o público, né, a descobrir quem é o personagem e o que ele está fazendo e, dessa forma, o jogo de luz e sombras atrai o público para a história. Quando o público não precisa mais descobrir coisa alguma de uma história, quando ele já sabe o que vai acontecer, né, ele deixa, a história deixa de ter graça ou de cativar a atenção do público. O público ama tanto, mas tanto a emoção de estar vivendo uma vida alternativa, né, sentindo emoções de outras pessoas, né, quanto o trabalho, também, quanto o trabalho da razão, do raciocínio, de o esforço de descobrir o quebra-cabeça de uma história. Toda boa história tem esses dois elementos, o elemento emocional e o elemento racional, mas como existe um número infinito de histórias, né, as histórias variam de um extremo ao outro extremo, desde o melodrama sentimental até a história de mistério, mais cerebral e mais racional. Mas o que torna uma história diferente das outras? O que todas as histórias fazem? O que o contador de histórias está revelando e escondendo da plateia quando ele conta uma história, né, o que é que gera esse efeito mágico emocional? O segredo é o código dramático, que a gente vai ver nesse vídeo e nos próximos vídeos. Todas as histórias são uma forma de comunicação que expressa o que a gente chama de código dramático. O código dramático é incorporado profundamente na psique humana, né, são os arquétipos, são as etapas da jornada de herói, né, e é uma descrição artística de como uma pessoa pode crescer ou evoluir ou amadurecer. É a narrativa que conta a mudança de um personagem indo de um ponto ao outro de sua jornada interior e exterior. Esse código também é um processo em andamento em todas as histórias, é um processo. O código, ele descreve esse processo. O contador de histórias esconde esse processo de mudança sob o disfarce de personagens e de ações, de eventos, de cenas, de coisas específicas, né, mas o código de crescimento, de amadurecimento é o que o público tira de uma boa história. Então, vamos ver, né, como funciona o código dramático em sua forma mais simples. Em próximos vídeos, vou dar muitos exemplos de filmes famosos para a gente ver o código dramático, tá? No código dramático, a mudança tanto do personagem quanto do mundo ao redor do personagem é alimentada pelo desejo. É a palavra-chave do código dramático, desejo. O mundo da história não se resume a eu penso, logo existo, mas sim, eu quero, logo existo. O desejo, em todas as suas facetas, é o que faz o mundo girar e é o que são chamados de motores de história. É o que impulsiona todos os seres vivos conscientes e os direciona a um objetivo. Uma história rastreia o que uma pessoa, um personagem, quer, o que ele fará para obter isto e quais são os custos que ele está disposto a pagar ao longo do seu caminho. Uma vez que um personagem deseja alguma coisa, a história caminha sobre duas pernas, né? A primeira perna, agir para obter aquilo que se deseja e a segunda perna, apreender ou não os obstáculos que aparecem entre o personagem e aquilo que ele deseja. Um personagem que busca um desejo toma ações para conseguir o que quer e aprende novas informações sobre as melhores maneiras para obtê-lo. sempre que um personagem aprende novas informações dentro da história, ele toma uma decisão, né? Pode até levar um tempo para tomar, mas ele toma uma decisão e muda o seu curso de ação com novos desejos, novos objetivos. Todas as histórias, elas se movem dessa maneira. Mas, algumas formas de histórias destacam uma dessas duas atividades, né? Agir ou aprender em detrimento da outra. Então, às vezes, o foco é mais no agir, o foco é mais no aprender. Mas esses dois tem que ter em todas as histórias. O agir também pode ser dividido entre agir físico, agir emocional ou agir intelectual. Os gêneros literários que destacam a ação física, por exemplo, são as narrativas de aventuras, né? Muita porrada e tal. Os gêneros literários que destacam a ação emocional e o drama interno são os romances, por exemplo. Os gêneros que destacam o aprendizado, né? São as narrativas de mistério, de detetive, de crime, né? E o drama psicológico. Mas todos esses gêneros literários possuem elementos narrativos de agir e de aprender. Agir emocional, agir mental, né? Agir físico, aprender mental, emocional, físico. Quando qualquer personagem, né? Que persiga um desejo e é impedido de conseguir o que deseja por alguma força antagonista, ele é forçado a lutar. Pois, caso contrário, a história acaba. E é essa luta, né? Pra conseguir o que se deseja é que faz o personagem mudar. Ou melhor, é a luta pra conseguir o que se deseja, né? Que cria o arco de personagem. Eu tenho vários vídeos só sobre arco de personagem pra vocês. aqui no canal. Portanto, né? O objeto final do código dramático e do contador de histórias é apresentar uma mudança em um personagem ou mostrar para o leitor ou para o espectador que essa mudança não ocorreu. As diferentes formas de contar histórias moldam a mudança humana de maneiras diferentes. Então, o mito, né? A narrativa mitológica, o mito, ou narrativas que se aproximam do mito, como as de super-heróis, narrativas míticas, elas tendem a mostrar o arco de um personagem de uma maneira mais ampla, do nascimento, da sua origem, até a morte e do animal até o divino. As peças de teatro ou a dramaturgia geralmente elas se concentram em um momento de decisão do personagem principal em relação a um arco maior que não aparece na peça, normalmente. Os roteiros de filmes, especialmente do cinema americano, normalmente eles mostram uma pequena mudança que um personagem pode ser pequena, pode ser muito forte, mas que um personagem pode sofrer ao buscar um objetivo limitado, mas com muita intensidade. Essa busca é com muita intensidade. As histórias curtas, clássicas, geralmente acompanham alguns eventos que levam o personagem a obter um único insight ou uma revelação importante. Os romances da chamada alta literatura, os grandes romances, Madame Bovary, por exemplo, normalmente descrevem como uma pessoa interage e muda em toda a sociedade ou mostra os processos mentais e emocionais precisos e bem descritos que levaram a algum tipo de mudança. Clarice Lispector tem muito disso nos romances dela. O drama televisivo e os roteiros de séries normalmente mostram vários personagens em uma mini sociedade lutando para moldar simultaneamente. O Friends é um exemplo clássico, a mini sociedade ali e todo ali todo mundo tem o seu arco. O código dramático então, ele traça as etapas da mudança de um personagem dentro de uma trama. Etapas que geram uma história. A gente vai ver um monte de etapa nos próximos vídeos. nem todas as histórias terão todas as etapas do código dramático mas todas terão um elemento em comum. Toda história narra uma mudança uma transformação mesmo quando ao final tudo retorne da mesma maneira que era antes. Então o código dramático que veremos nos próximos vídeos é o modo como se constrói esse momento da mudança o impacto quando uma pessoa se liberta de hábitos de fraquezas ou de fantasmas de seu passado a gente vai ver muito sobre isso e se transforma em um eu mais rico e pleno ou então ela falha nessa transformação ou então fica pior do que antes. O código dramático expressa a ideia de que os seres humanos podem se tornar uma versão melhor de si mesmos psicológica e moralmente ou mostrar aqueles que se tornaram uma versão pior e fazer assim ó cuidado não faça isso. E esse é o segredo do poder das histórias. Então resumindo nenhuma história por mais realista que ela seja ela revela ao espectador ou ao leitor o mundo real bem entre aspas né as histórias revelam apenas o mundo criado pela história que pode ser muito semelhante ao real ou pode ser muito diferente mas é sempre o mundo da história o mundo da história não é uma cópia da vida como ela é é a vida como os seres humanos imaginam que poderiam ser tanto para melhor quanto para pior é a vida humana condensada né e intensificada para que o público possa entender melhor e sentir melhor como a própria vida funciona então gente é isso aí por hoje muito obrigado por ter assistido esse vídeo né eu espero que tenham gostado muito obrigado tanto pela atenção quanto pela confiança eu convido agora né todos vocês a visitarem o meu Nitro Blog que tem o roteiro né que tem a transcrição dessa dessa videoaula aqui de dicas literárias e o Nitro Blog é o meu livro de meu blog de resenhas literárias dicas para escritores em onde disponibilizo meus contos e livros para assinatura gratuita para download gratuito e assine também escute também o EscritoCast né que é o podcast de dicas para escritores que eu faço com o escritor Carlos Rocha eu também trabalho com leitura crítica e análise geral de livros e contos que é mais em conta né é e também dou aula particulares para escritores onde analiso manuscritos e coloco minhas observações impressões e sugestões para reescritas edições e melhor para melhorar o seu livro né e o seu conto além de ajudar a melhorar a sua escrita então basta entrar em contato preços acessíveis tá para todo mundo e para quem estiver interessado eu também trabalho essa é a minha profissão né minha segunda profissão porque escritor tem que sempre ter várias provisões né eu trabalho com aulas de inglês por skype aulas particulares personalizadas focadas em conversação e para todos os níveis e conheça e se inscreva também aqui eu tenho um outro canal aqui no youtube que é o melhore seu inglês que é um canal do youtube com dicas diárias de inglês e já tem mais de mil a vídeo aulas de inglês lá para você assistir para você aprender inglês sozinho e nos siga no instagram melhore seu inglês fica aqui um grande abraço do newton nitro e aguardem o meu romance de fantasia sombria o marca da caveira tá que é o primeiro volume da trilogia legião que é uma saga literária de fantasia medieval sombria e adulta feita para o cenário de jogos de rpg legião a era da desolação da editora buró brasil né a antiga redbox o marca da caveira também vai sair pela editora buró brasil e o meu livro legião aqui ó a era da desolação todo colorido né olha que chique já está vendo eu escrevi junto com o antônio sarego de sá neto então você pode comprar na loja da buró brasil ou em versão digital pdf no site dungeonist e vamos escrever pessoal porque escrever olha só que delícia é doido demais até o próximo nitro dicas a ok Legenda Adriana Zanotto